Oi pessoal, hoje eu vim aqui para dar uma dica para vocês. As amigas às vezes me perguntam porque elas não sabem entrar no YouTube, não conseguem encontrar um canal. Então é o seguinte, você vai ligar o seu computador, aqui é o meu computador, esse é meu cobre-tela, maravilhoso, né? Trabalho de um amigo, muito, muito lindo. Então, você vai ligar o seu computador e daí você vai entrar na internet. Pode ser no Explorer, pode ser no Google Chrome, o meu é no Google Chrome. Então eu vou lá com a minha setinha, ó, clico no Google Chrome, ele vai abrir a internet. Aí vai aparecer essa página, às vezes demora um pouquinho, tá? Vai aparecer essa página, que é a página do Google. Aí vai aparecer assim, ó, pesquisa no Google. Você pode clicar aqui ou você pode deixar aqui onde ele já está, ó, lá em cima. Aí você vai fazer assim, ó, vai digitar YouTube, YouTube, no caso, vamos procurar o meu canal, Rosana Duran. Eu digito YouTube Rosana Duran, tá vendo? Ó, apareceu aqui. Aí eu clico nele e vai aparecer aqui, ó, tá vendo? O canal Rosana Duran. Clico nele, abriu. Pronto, ó, abriu a página. Aqui tem todos os vídeos, ó, que tem, tá? Tá carregando ainda. Aí o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, nessas letrinhas em vermelho, onde tá escrito inscrever-se. Clica nele e vai aparecer inscrito. Não adianta eu clicar, porque, ó, como vocês estão lendo, esse é meu próprio canal, então eu não posso me inscrever no meu canal, né? Aí você clicou, vai aparecer inscrito. E aqui vai aparecer uma barra que tem um sininho. Você toca naquele sininho pra receber as notificações. Porque é muito... Eu achei muito legal, porque antes todo mundo recebia notificação de tudo e era uma encheção de saco, né? Porque é coisas que você não tava interessado. Agora você só clica no sininho e recebe só o que você quer. É... Eu vou entrar no canal de um amigo aqui, ó, só pra mim mostrar pra vocês. Deixa eu entrar no Eduardo. Ó, aparece aqui, tá vendo? O canal dele. Aí aqui, ó, no caso, eu já sou inscrita. Estava em vermelho, é... Escrito inscreva-se. Eu cliquei e fiquei inscrita. Aí aqui tem esse sininho do lado, ó. Aí eu vou clicar aqui nesse sininho e vai aparecer aqui, ó, notificações da pessoa tal, enviar pra mim todas as notificações. Eu clico aqui, ó, venho e salvar. Pronto. Tudo que ele postar, eu vou receber notificação. É... E eu já sou inscrita no canal do Eduardo faz tempo, porque é só filmes e eu gosto de trabalhar e ficar ouvindo, né? Os filmes. Pronto. Voltei. Então é assim, pessoal. Olha, bem simples, tá? Espero ter ajudado. Beijos, fiquem com Deus.